Fui Miss com a Diva, que era dar aulas ao comitê, a Diva Marcas, dar aulas às candidatas e depois dar uma formaçãozinha pequenina. Por acaso, dá pra ver que na tua maquiagem tem um pouquinho do top dela, porque eu sinto que a maquiagem dela é uma maquiagem, tipo, tem pouco produto, mas tá tudo corrigidinho, tudo direitinho. Por acaso, eu gosto muito da maquiagem dela. E ela foi super paciente, super querida, não tinha... a minha maquiagem era miúda, né, muito miúda. E depois aprendi aquele básico com ela, deu-me algumas aulas em casa dela, sei, em 2008 mais ou menos. E depois fui vendo vídeos, fui testando, errando, aprendendo, assim. Agora, ficamos aqui, é uma peça do maquiagem que fala, vamos falar de várias coisas. Nesti, o que é que te levou a concorrer a um concurso de Miss? É bela, atenção, a pessoa, assim, o primeiro concurso que eu fiz, que eu participei, foi com estas, eu e ela, eu e ela, nos gostei, dois, levamos, eu lembro-me das roupas, eram três trajes, acho que nós tínhamos um de noite, eu fui com um vestido preto, E aí, era uma esposa do casamento do meu irmão, disse, agora eu vou usar as roupas, arrasou, arrasou, tinha, não lembro se tinha biquinho, acho que não tinha biquinho. Acho que não tinha, era na escola, não dava, sim. Eu lembro que depois tínhamos uma bandeira de calça agente, eu acho que uma calça agente, lembro-me, a lenda, vamos dizer assim, ela tem uma cintura, Aquela cintura, eu tinha uma coisinha, eu era assim, era mesmo assim, então, foi depois desse concurso? Foi logo depois desse concurso que surgiu aquela coisa, eu vou participar, e aliás, com colegas nossas, uma das nossas colegas participou comigo também, muito concurso. Ah, sim, a Irina. A Irina, participou comigo um concurso em Portugal, no concurso Miss Angola da nossa comunidade. Eu não sabia o que aconteceu, e eu sentada na plateia, e cada vez se dissesse, eu não sei o que é a candidata, eu não sei o que é a lenda preta, ah! E aí, estava todo mundo assim, tipo, já, ok, já percebemos, já conheces, mas calma. Não, mas, tu sempre tiveste essa coisa de poder? Foi engraçado, esse foi o meu primeiro concurso que participei, porque eu achei que era engraçado, que era divertido, sabe? Eu gostava de competir, então, pá, depois foi esse, com a Irina, depois disse, não, agora é sério. Agora eu tenho a gente ir pra bola, eu tenho que participar no concurso Miss Angola, isso é que é. O meu grande objetivo era chegar no Miss Angola, eu vim pra cá participar no concurso provincial, na minha província. Então, assim, o meu prémio era ganhar o concurso da província, depois chegar no Miss Angola. Mas tu gastas, já foste, com aquela coisa, eu vou pra ganhar. Ah, sim, eu disse, eu tenho que ganhar. Ok. Pra chegar ao Miss Angola, pra chegar no concurso nacional. Pra mim, na minha cabeça, concurso nacional era uma coisa assim... Mas deve ser, eu acredito que deve ser uma coisa... Como é que é, por exemplo, eu sei que as Misses, depois de ganharem, elas são conhecidas de todo mundo, não sabe o que é a Miss. Eu lembro que eu até fui uma vez visitar-te na casa das Misses, que é uma casinha passinha para a mão do boné. E eu acho que é giro, tu seres, representar-se a beleza de um país, não é? Eu acho que é uma responsabilidade enorme. E, nossa, eu não sou médica. É verdade. E eu considero que é uma pessoa super inteligente, mesmo porque és minha amiga Maria. Mas é uma pessoa muito inteligente. Tu sabes falar, sabes estar e tens... Ou seja, és uma mulher com conteúdo, não é? Sabes o que vais te falar e eu... E eu aprecio muito isso. Como é que tu sentiste naquele momento, que tiveste um ano, que tu foste a referência para um gala? De ter feito um gala, como é que foi? É puxado, não? Esse lado do glamour, no bom curso, acontece em alguns momentos muito específicos. Uma ou outra gala, um outro momento, porque o resto é muito trabalho mesmo. Eu tenho. É tu abordares... Tu trabalhas com a tua causa? Eu trabalhei com a causa do comitê e trabalhei com o... Que é HIV. Que é HIV e trabalhei e dediquei-me muito a trabalhar com crianças. A apoiar lares, buscar recursos para canalizar para sempre os empatis e etc. E, portanto, não é assim, durante o ano, tens ali uns momentos de durar numa com a outra festa, Eu acho que não é o prefeito do concurso internacional. Então, tu vais com o Miss e o universo. Como é que é? Qual é que é? Tu guardaste, porque assim, como todas as mulheres, né? Misses de outros países, tu conseguiste guardar amizades? Ah, sim! Tenho! Tenho a Laura Ludovic, a Miss Auschwitz, que somos amigas até hoje. A Cira, a Miss Guam, a Miss Brasil, que era a minha colega de quarto, a Natalia, a Anderle. Nós, hoje em dia, uma já não vive em Londres, a Natalia já não vive no Brasil, vive em Miami. Mas eu acho que é chiro porque todas estão com o mesmo objetivo, não é? Sim, cada uma foi para uma área diferente. E nós éramos muito amigas no concurso. Ainda não, eu estou aqui. Eu estou perdida aqui nas todas as coisas. Engraçada, essa coisa da maquiagem é engraçada porque eu estou tão habituada a fazer a minha maquiagem. E as minhas coisas estão... Eu sei que o meu pincel diz que está ali, então estou aqui meio... Não, mas eu já estou a localizar as coisas para mim. Então não tem as coisas. Então... Aqui tem tudo. Não, aqui tem tudo, né? Não, porque eu preparei já tudo aqui, os pincéis e tudo. Não, porque eu queria... Só que eu queria te dizer... Eu sempre vou cortar-te um bocadinho mais. Queria te dizer o que é que eu faço na minha pele para ela ficar com o aspecto boa. Tu vais também usar. Vou usar. Vais comentar hoje. Eu vou passar já enquanto estás a falar. Já, então, dizes que agora... Vocês sabem onde está uma e outra. Então, Leslie, eu sei que depois disso... Estou a fazer essas perguntas. Por quê? Porque eu sei que muita gente que lhe segue... Talvez não conhece. A Leslie, eu tenho muitas colegas brasileiras que aparecem assim no meu canal. Deve ter que... Então é uma maneira de poder também encontrar as pessoas. Depois, Leslie, como é que foi... Depois desses anos todos, para as coisas que tu fizeste... Mas como é que foi participar numa novela da TV Globo? Vocês não estavam percebendo. Vocês não estavam percebendo. Vocês não estavam percebendo. Sim, eu não percebi. É assim... A primeira... Não, a primeira começou pela Xuxa. Pelo filme da Xuxa. Ok. O primeiro trabalho que tive no Brasil... Aliás, eu trabalhava com a TV Globo Internacional. Com o programa, né? O Revista África. Que foi um programa que nós fizemos durante 6 anos. E depois... Entre o programa... Eu ia... No decorrer do programa... Eu ia muitas vezes ao Brasil. Surgiu o que me dava fazer o filme da Xuxa. Eu fiz o filme. Então eu viajar atrás. Era um... Era aquela coisinha, sabe? Mas eu não consigo fazer. Deixa eu fazer isso. Não, tu... Tens esse espírito de desafio em ti. Tenho. Tenho mesmo. E então... Sempre que... Que tivesse a nenhuma oportunidade... Diz... Ah, eu também posso fazer. É bem, tá. É bem, é bem, é bem. É bem, é bem. Não, não, não. Não, não. É bem. É bem. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem, é bem. É bem. Mas dá para ficar mesmo... Vai buscar o aspecto. É bem. É triste. Não. Essa é a condição. É saber. Não me ter escudos. Tem que vir uma coisa que eu atolia. Não posso ir há muito tempo sem vir atolia. Ok. Porque nós estamos a duvidar. Sim. Atualizar. Então eu estou a dizer que foi o negócio de tentar. Tentar. Então eu consegui o papel para o filme. A fada madrinha. Ou do filme. Foi da tenta chucha. Ah. Tipo... É o nosso... É tipo o ídolo infantil, né? É verdade. Quem é que não foi a uma festa de aniversário e não tocou? E lá era... Imagina. Imagina. Muito bom. Foi muito... Mas foi muito... Ela é uma pessoa super amorosa. Ela adorei a experiência. Hum... Foi mesmo muito bom. A participação no filme adorei. Depois o filme todo... Foi o último filme da Xuxa Xuxa em mistério de filhinha. E eu fiz o papel de fada madrinha no filme. A fada madrinha da Cidela. Então tudo foi de umas coisas que foram muito... Lúdica. Muito bonita. Muito... Foi muito bom. E sem esquecer aquele toque... O que é que posso dizer? É... É... É criança? O valor do mundo é criança, né? Sim. Porque é trabalho. Todo mundo assistiu. Foi uma equipa muito séria. Hum... Foi dirigida pela Tizuka Yamazaki. Foi uma equipa muito... Super contente. Sim. Vários atores brasileiros participaram. Tem uma oportunidade de conhecer a Erika Mário. É... É... Uma mulher com uma luz. Eu lembro-me que ela... A primeira vez que a vi, ela foi gravar uma das cenas. Ela era Rainha Mãe no filme. E lembro-me que ela quando foi... Ela chegou ao camarim e toda a gente desde Xuxa... Era uma senhora. Era uma senhora. Todos os atores. Hum... Reverenciavam muito ela. Eu queria conhecê-la. E ela olhou para mim e disse... Ai, que linda! Você é de Angola! Ai, que amor! Imagina! Uma pessoa assim... Uma senhora já de idade. Com uns saltos altos. Cheia de joias. Linda, maravilhosa. Que eu também... Por causa das questões da agenda, do timing. É... E não pude fazer. Duas mini-series muito boas. Assistia com o coração na mão. E foi para mim! Era eu! Era eu! É... E depois... A terceira vez. Surgiu o terceiro convite. Que foi a... A novela. Eu lembro que tu disseste no Facebook. Vou participar de uma novela no Brasil. Eu disse que eu não quero. Eu não quero. Tu disseste... Eu disse... Ela escreveu errado. Esse nome... Não pode ser. Mas depois quando eu comecei a ver a publicidade. Vocês não estão bem a perceber. Eu dizia... Tudo foi a consciência na novela. Deu da bandeira. E aí... Eu já sabia perfeitamente aquilo que iria acontecer. E... Realmente foi uma despreza também. Foi uma despreza também. Foi uma despreza. Gravar em Nova Iorque. Com o Lima Duarte. Calan Raymond. Não. Lima Duarte. Calan Raymond. O Caio Castro. Caio Castro. A... Bruna Marquezine. Ia da Neca. A Ratia Spiller. Também que eu tive que me dar de conhecer. Linda. Linda. Uma experiência que não dá para explicar. Gravar. A minha sim. Gravar. Uma novela. A minha primeira foi. Minha primeira novela. Em Nova Iorque. Em plena Times Square. A minha primeira cena. Minha gente. Para tudo. Congela. Não. Porque eu já disse. Eu li a fogo dos Estados Unidos. Para a Times Square. Eu vou ter que chorar. Não sei como é que vai acontecer. Não vai ter que ter lágrimas. Eu vou ter que chorar. Tio! 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 uma mulher fora do seu tempo, muito à frente ao seu tempo. A bateria quer acabar. Da bandeira. Só que não. Só que não. Vamos fazer a maquiagem. Sim, senão não temos aqui. Não, não temos aqui. A minha maquiagem sozinha, calada, demora duas horas com a Sheila, vai durar tudo. Não sei como é que vai ser. Estamos com aquilo lá. Meus amores, tivemos um problema aqui com a bateria da máquina, mas pronto, vamos lá continuar. Além de nós não falarem, pronto. Das experiências profissionais. E é isso, participei, fiz o filme com a Ingenia, foi uma experiência muito única. Pelos meses de gravação, acho. Até filmaram uma lãs. Nós que filmamos uma lãs. E a maior parte do filme, quase 70% na Kisama, filmamos algumas imagens de palácios. Principalmente as reuniões que ela tinha nos palácios em Luanda. Em São Paulo de Luanda, na altura, não é? Até foram filmadas em Portugal e alguns palácios em Portugal. Ok. E foi assim uma experiência muito boa, porque trabalhei com grandes nomes da ficção nacional. Miguel Hurst, que é um profissional que eu admiro muito, entre outros grandes profissionais. E foi mesmo aquela coisa de, sabe, de entrar na nossa história, contar a nossa história. Até foi uma magia muito grande, o personagem. Eu gostei muito. Depois ver a estreia, estrear a estreia nacional. E um filme, foi a estreia ou foi? Foi num centro de conferência de Belas. E é um filme que vai ficar para a história do nosso país, não é? E depois ganhar... Ah, pois! Foi a melhor atriz. Melhor atriz africana do ano de 2015, 2016. Comigo foi, principalmente nós aqui em África, temos a Nigéria. É, é verdade. Foi o primeiro ano em que Angola foi a primeira vez em que a Angola ganhou o prémio. Ou seja, foi a primeira atriz angolana a ganhar o prémio de melhor atriz africana. É muito houve. É uma das aquelas coisas que a pessoa... O mais importante realmente é o trabalho. É que tu lás. És tu? Não. O mais importante realmente é o trabalho. Como é que tu és... Como é que tu és? Como é que tu és... O que é que tu faz nos teus tempos de livros? Nos teus livros? Olha, eu gosto muito, muito, muito de ver séries. É assim, um momento... Eu quando não estou a trabalhar, estou em casa. Estar em casa, estou indo viajar também. Mas... Quando tu vieres, tu conheces uma realidade, conheces lugares, sítios, pessoas diferentes e acho que é importante. Mas quando estou em casa, assim, muito tempo livre. Eu gosto mesmo de ver uma boa série, acompanhar uma boa série. Já li mais. Houve uma altura que eu lia muito. Aliás, nós, na altura, quando éramos colegas, a gente se puder... Eram muito obrigadas também? Para além... Sim. Para além de haver aquela obrigatoriedade em termos de leitura, havia também uma dedicação minha muito pessoal. Eu gostava mesmo. Hoje em dia leio um bocadinho menos, mas vejo muitas séries e... É uma coisa que me dá muito prazer. Ver séries, acompanhar séries. Entrar na cabeça dos personagens, da escritora. Pensar como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer a seguir. Gosto muito. E... E... Sei também que práticas de exercício que sempre eu tenho. Eu tenho que ter. Porque se comeces com a menor treze de exercício, não seria fácil. Hum... Tu consideras-te uma mulher fit? Não. Eu acho que esse conceito de fitness, de ser fit... Sempre tem o quê? Comer pepino... É comer... E o que é almoço é com chia? Chia? O que é almoço é com chia? Não. O que é almoço é... Mamão com chia por cima. Hum... Tapioca. Ou tapioca. Ou aquele disco de arroz. E café puro... Com óleo de coco. Com óleo de coco. Não. Não sou eu. Eu não sou fit. Mas... Tem um moodzinho. Vamos experimentar assim. Mas vou ver o que é que vai. Vamos ver a maquiagem básica. É uma básica. Porque olha... Eu já passei a minha máscara. Hum... O treino físico e alimentação. Eu não sou um berizeiro. Porque treino mesmo de uma universidade. Segunda, sexta, todos os dias. Ah... Com o Gopetê, o Danilson. Mas... Quem não conhece o Danilson? Eu não sei. Mas... Quando o assunto é alimentação. Eu não sou a melhor referência. Porque eu gosto mesmo de comer. Quem não gosta de uma boa feijoada? Ao sábado. Não houve alguns. Não houve alguns. Não houve alguns. Quem não gosta? Quem não gosta? Quem não gosta durante a semana. De comer aquele frango com bastante arroz. Eu não consigo. Eu acho que a coisa mais difícil. Para mim é a questão da alimentação. A questão da alimentação. Então... Para mim é um... Quando tem que ser. Quando tem que fazer aquela dietazinha. Restituir um bocadinho mais os carboidratos. Faz tudo bem. Faz aquela restriçãozinha. Mas não me duido de comer. Acho que comer é tão... É um dos maiores prazeres da vida. Minha gente. Então... Comer é tudo. Leslie. Se tu não fizesses o que fazes. O que é que tu gostarias de fazer na tua vida assim? Qual era o teu sonho de menina? Meu sonho de menina. Eu sempre disse. Aí eu tinha um sonho tão... Um sonho tão estúpido. Mas... Agora... Na atualidade. Se eu não fizesse o que eu faço. Com certeza teria terminado a minha formação. Uhum. E estaria neste momento a... A lutar... Com todas as minhas forças. Para alcançar um cargo diplomático. Quando eu pudesse representar Angola na ONU. Em convenções internacionais. Quando pudesse falar... Quando pudesse falar com o público. Quando eu falo com o público. Quando pudesse chegar e falar. Que somos projetos na área das energias. Ah! Adoro. Os projetos de Angola na área. A inserção na Angola. Eu adoro falar. Adoro falar. Adoro comunicar. Mais do que falar. Comunicar. Ver medir ideias. Principalmente. Porque disse que falaste sempre. Compreendente Angola. E... Também sim. Compreendente Angola durante um ano. Sim. Compreendente Angola durante um ano. E continuaste a representar. Eu acho que... Uma coisa que talvez faz um pouquinho de confusão. Um pouquinho de confusão. Quando dizem. Ah, fulana tal. Está a fazer o trabalho de ti. Está a representar Angola. Eu disse. Estás a representar Angola. Mas também... Ao mesmo tempo estás a fazer por ti mesma. Sim. Eu sempre defendi isso. Sempre. Eu representei Angola no concurso de Miss. Ok. Aí... Aí... Senti sim. Foi... Para além do meu... Objetivo pessoal. E das minhas conquistas. Que me levaram a esse... A esse lugar. Era também pelo sentido de patriotismo. Não. Mas... Por exemplo. Quando fui fazer o filme. Quando fui fazer a novela no Brasil. Mais do que representar Angola. Eu estava ali como uma profissional. Uhum. A trabalhar. A fazer o meu papel. A receber o salário. E o tanto. Que a gente sabe. E aquele cartão. Aquele cartãozinho da Angola. Eu lembro. Ah, eu adoro. Uma fotografia do Angola. É verdade. O cartão. O cara crachado. Já. Achei que eu vou dar o cara crachado. E aí eu fecho aí. De parma desse cartão. A pessoa agarra. Aí eu só assim. Mas. Aleja diz-me uma coisa. Como é que tu lidas. Com as críticas. Aqui. Angola. Que agora. Hoje em dia. Todo mundo tem internet. Todo mundo quer falar. Como é que tu lidas. Hum. É simples. Quando leio. Quando não busco. Não busco. Não busco muito. Mas. Quando encontro alguma coisa negativa. Um beijo. O óleo. Se calhar. Depende do que for escrito. Até as pessoas achavam não piada. Mas passa lá. Porque não faz. Se não for uma crítica construtiva. Que eu já recebi. Eu não gosto muito de usar. Eu tenho este produto. Não gostas? Mas eu não gosto muito de usar. É sério. Por que? É um fixante. Mas não sei. Mas vou lá. Olha. Olha. É bem fixe. Eu sou fã. É? É. Eu sou fã. Mas eu vou contar que uma coisa que aconteceu. Uma vez que eu usei. Eu uma prima. Ela veio maquilhar-se. Tu usa assim. Poxa que fácil. Passa o pincel. Não. Eu usei. Bem próximo. Olha. Não sabe. Porque eu não usei uma maquiagem aprovada. Aham. Olha. Que foi um desespero. Eu fiquei um tempinho sem usar. Mas depois dei conta. Que quando passas este fixe flash. E depois passas o iluminador. Parece que o iluminador ganha um power. Não sei dizer. Olha. Eu acho que eu por aqui. Fico para o dia a dia. Uma coisa bem básica. Podes dizer mais ou menos os produtos que tu usaste agora. Ok. A nossa câmera. Tive. Agora. Só para tentar dizer. Mas no dia a dia mais de coroa. Não. Porque eu estou ao lado. Da Rainha Ginga. Ah. Então tenho que usar. Tipo a Rainha do Youtube. Adoro. Tipo a Rainha do Youtube. Então. O passo a passo aqui da maquiagem né. Uhum. Uma maquiagem no dia bem básica. Uma coisa bem simples. Para eu. Para ir aqui eu lá tomar para a aula. Eu não tenho essa maquiagem. Eu também tenho isso. Né. Ou isso. Ah. Ou passei a cadaver. É né. É. Mas é uma maquiagem simpleszinha. O que é que eu usei? Usei. Um pouquinho a separador. Ok. Porque é. Porque é. Isso é. É. É a vida real. Sabem. Acontece. As coisas acontecem. Ok. Então. Maquiagem. Dia. Uma solução bem prática. Bem rápida. Agora. Ah. Essencialmente. O que eu fiz foi a pele. Não é. Fiz uma coberturazinha de pele. Ah. E fiz. Usei o. Um corretivozinho muito leve. Adorei esse corretivo. Muito leve. Olha. Qual é qual? O que tu usaste? Ah. É. Para a Black Opal. Adorei. Passei. Adorei. Passei nos olhos. Na zona dos olhos. Passei aqui como corretora. Mas depois passei num outro corretor. Porque senti. E acho que a maquiagem também é isso. Tu vai sentindo o que é que é preciso. No momento. Passei aqui em baixo. Senti que. Que precisava de um bocadinho mais de cor. Então usei um tom acima. Uhum. Da mesma marca. Da Black Opal. E depois Fiz Passei o MW MW48 Foi a marca A foundation A base Fiz um contornozinho Com um MW50 Também da marca Fiz um contornozinho aqui na zona Abaixo E eu achei já tipo Eu Fiquei com dificuldade Começar a fazer contorno em creme Eu geralmente podia ver O paciente só em pó Uma coisinha bem básica E as pessoas geralmente dizem Eu prefiro o contorno Em pó O ser mais fácil Mas o contorno em creme Dá mesmo aquela coisa No rosto que a gente precisa Então faço Fiz o MW50 O MW50 Aqui na zona Abaixo da maçã do rosto Passo uma coisa bem Cavada Que eu gosto Daquilo da maçã do rosto Bem marcada Ela sai mais Com um tom mais escuro Do MW50 Um pózinho Pó de banana Pôs um pózinho No tom Mais ou menos Da base Foi este? Não Foi este Olha Por acaso este pó Eu já falei muito tempo Já acho que há um ano E acho que eu sou de dizer Sério? Eu não Por acaso Porque mesmo para as aulas Eu às vezes digo Que se tu não queres Daquela ave muito Fake Tipo muito Hum? Usas este Ok E quando é que as vezes Que pá Mais Mas mesmo até o banana Eu acho que ele fica Muito, muito, muito claro Eu tenho um outro Mais amarelo Fica mais Eu usei o banana Aqui em baixo Um bocadinho Depois usei esse O caramelo Mas no rosto todo Fiz um contornozinho De boca Com um tom Castanho E pus o batom Nude Batom nude Porque acho que o nude Se bem que o vermelho também funciona No dia a dia Primeiro porque Quem vai trabalhar Dá um tchan Né? Mas tu não vou só De comprar pão Então Não Eu coloquei esta cor E foi assim Porque comprei este batom hoje Ok Ah, então Não gostei E eu estava louca Para testar O batom É lindo Eu gosto dessa cor É lindo Porque tem várias fotos Porque eu não sei Que essa cor Que és comigo E testei Ficou E vou botar a minha cardada Que está sendo Mas agora falando nisso Do que eu amei Amei Minha gente Este Amei Amei E aquilo que eu estava a dizer Aquela coisa mate Durante muito tempo Se usou Aquela coisa bem pesada Na cara Agora eu acho que Este tom aqui De brilho De brilho É uma coisa natural É a pele Foi o que alguém falou Num desses blogos Que eu sigo Sobre a maquiagem Que fez a Gisele Banshan 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 A Gisele 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 Ela fez É uma maquiagem Que o maquiador Estava a dizer Ela tem a pele Quase nada de base A cada vez Ela fala Tipo Glow Só E aqui Mas não vi Escreva Sei lá Pensa um Glow É brilho É brilho E a brilho Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi mais um Aqui fala Já falámos da beleza No vídeo anterior E umas diquinhas Assim para uma maquiagem Do dia a dia Eu vou deixar Para o vídeo Ficando muito Desenso Eu vou deixar Em baixo Todos os produtinhos Que eu utilizei Que foram muito poucos Vou deixar também Todos os produtinhos Que a Lesbiana usou E espero que vocês tenham gostado De subscrever Aqui Eu sempre De subscrever Aqui no canal Deixar um gosto No vídeo Ficarem aqui A companhia Foi o máximo Ficamos a tarde toda E ele enviou Para passar É verdade Amei Amei E assim minha gente Continuem a seguir Continuem a apoiar o canal Eu sempre que puder E esta senhora aqui convidar Eu volto Ok É isso aí Muito obrigada Muito obrigada Beijinhos